Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clos no canal. E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother, não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais. Se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo. Meus amigos, cá estamos no meu centro de vila nível 12, aqui no aplicativo de desenvolvedor gentilmente cedido pela Supercell, pra trazer alguma coisa interessante pra vocês. Muita gente tava me perguntando, povinho, não vai ter Sneak Peek hoje, quarta-feira? Não meu brother, não. E o Derion já tinha dito isso lá no fórum da Supercell, que não teríamos Sneak Peek hoje, isso ontem, na hora que lançou o Sneak Peek de ontem. Ou seja, se você acompanha as redes sociais aí do Clash of Clans, você deveria saber. Eu já estava sabendo que nós não teríamos, beleza? Só que amanhã nós temos um Sneak Peek bem top pra vocês, então só colar aqui 11 horas da manhã que vocês vão saber aí coisas novas sobre a próxima atualização, beleza? Falando de coisas que eu fiz, hoje mais cedo soltei um vídeo de Brawl Stars, se você quiser acompanhar. Bacana pra caramba, foi lançada uma atualização que será a atualização do Global, ou seja, dia 12 o jogo vai estar exatamente do jeito que vocês vão ver no vídeo que eu soltei hoje mais cedo. Vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês, beleza? Eu tô aqui, meus amigos, com a fábrica de feitiço sombrio de nível 5, ou seja, tem feitiço de morcego nessa bodega. Eu ouvi muitos e muitos comentários no meu vídeo falando que o feitiço é inútil, mesmo eu mostrando um ataque muito bacana utilizando o feitiço. Mesmo eu testando o feitiço contra todas as defesas do jogo e o feitiço se dando bem contra praticamente todas as defesas do jogo. E tem gente falando que o feitiço é inútil. Então por isso, meus amigos, vou fazer um teste com vocês aqui, um teste um pouco diferente, beleza? Então aqui, vamos preparar os feitiços. Ah, eu acho que eu já preparei os feitiços, né? Então vamos pra cá. A gente tá aqui no nosso exército e eu tenho 11, exatamente 11 feitiços de morcego. E o que a gente vai fazer? A gente vai atacar a última fase da campanha dos goblins, meu brother, é isso mesmo. Vamos lá, vamos ver aqui a última fase da campanha dos goblins. Tá aqui, meus amigos, Toca do Dragão, beleza? Toca do Dragão, ela é interessante, né? Então a gente pode entrar aqui na Toca do Dragão pra gente dar uma olhada aqui. Eu tô com 11 feitiços. Se eu solto um feiticinho aqui, ó, desse jeito, não ativa aqui, né, o Dragãozão. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse um castelo do clã. Então não ativa a tropa aqui, velho. Já vou deixar bem claro pra vocês e já vou encerrar essa parada aqui. Vamos lá, vamos lá. Tô de volta aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando pra vocês que 11 feitiços não ativa a Artilharia Águia. A Artilharia Águia, ela é ativada conforme você vai soltando as tropas. Então ela faz primeiro ali um avanço, depois faz o segundo avanço, depois ela é ativada. Quando eu solto 11 feitiços aqui, meus amigos, vocês vão ver, ó. Vou vir aqui e vou soltar os 11 feitiços. Vai dar uma ativadinha só. Cadê? Cadê? 11 feitiços. Vou soltar todos eles aqui. Ele deu a primeira parte, né, ele tem que ativar em 3 vezes. A primeira parte aí foi o que aconteceu. Vamos ver aqui. Eu soltei aqui em qualquer canto. Vamos ver se a gente tem alguma possibilidade de ganho aqui. A gente já sabe que não ativa a Artilharia Águia. Show de bola. Não ativa armadilhas. Ou seja, tem um monte de armadilha aqui que não vai ser ativada. E isso aí é show de bola, né? E vamos ver aqui o que eles conseguem fazer. Já me deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Será? Ô, louco, cadê meus morcegos? Deus do céu, sumiu. Caramba, eu acho que vai dar merda aqui, hein, velho. Diz aí nos comentários pra mim o que vocês acham. Se eu vou conseguir aqui fazer um PT nessa vila só utilizando os feitiços de morcego. Deixa eu treinar mais feitiço aqui. Vamos lá. Meus amigos, o que eu fiz? Aproveitei que a gente tem castelo de clã nessa parada. E agora, meus amigos, eu vou soltar aqui 13, mano. 13. Vamos lá. Vamos fazer aqui em cima aqui. Vou soltar 13 desses feitiços aqui. Vamos ver o que dá. Soltar todos eles aqui. Vamos ver se dá alguma coisa. Cara, chegou aqui, não deu certo, velho. Chegou aqui, não deu certo. Aqui é meio complicado. Vocês já podem ver aí que a Torre Inferno, ela é um ótimo counter pra esse feitiço de morcegos aqui, ó. Ó, os morcegos não conseguem nem chegar, velho. A gente soltou longe aqui, eles não conseguem nem chegar e a gente tomou pau. De novo, velho. Isso é louco, olha só. Caramba, não vai dar certo isso aqui não, velho. Vamos soltar em cima das construções pra ver se dá alguma coisa, beleza? Vou fechar aqui e eu já volto com vocês. Vamos lá, vamos lá que agora o bicho vai pegar o couro, vai comer e a gente vai soltar aqui os feitiços. Vamos lá. Solta todos os feitiços aqui, ó. Solta todos os feitiços aqui que a gente já leva a artilharia águia e a gente já leva aqui essas paradas. Vamos ver se vai dar certo, hein, mano. Vamos ver, tem muita coisa, hein, ó. Já levamos aqui, já levamos aqui também. Hum, sei não, hein, brother. Sei não, mas eu acho que a gente vai levar aqui, hein, cara. Sei não, mas eu acho que a gente vai levar essa parada, hein, brother. Olha só, olha só que louco. Olha que louco. Olha que louco. Ué, por que que foi pra cima do CV? Você tem a defesa? Não entendi, velho. Ixi, mano. Esse CV bate muito, velho. Olha isso, mano. O CV destruiu os meus morcegos, velho. O CV destruiu os meus morcegos, cara. Caraca, que doideira, velho. Que loucura, mano. Mas olha só. Já chegou mais próximo, hein, mano. Já chegou mais próximo. Peraí, vou finalizar aqui. Eu não vou parar aqui até conseguir dar PT. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Vai saber o que deu errado nessa parada, velho. Que loucura, velho. Que loucura isso aqui. Eu vou entrar por aqui, ó. Vamos entrar por aqui, ó. Vou entrar por aqui e ver o que que dá. A gente pega aqui a artilharia águia. Show de bola. Vamos lá. Leva a artilharia águia aqui. Vai levar aqui essas torres inferno de boa. Muito, muito morcego, velho. Muito morcego. Beleza. Saiu ali do centro de vila. Será que vai voltar e bater no centro de vila? Nossa, que delícia, hein. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Peraí, tem mais um aqui. Eu acho que agora vai, hein, mano. Eu acho que agora vai dar certo. Olha só. Olha só, olha só que delícia. Nossa, que delícia. Que delícia. Vai, pega, 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 pega. Pega no múltiplo aqui. Vai pegar no múltiplo. Show de bola. Pegou. Bacana. Lindo, velho. Lindo, lindo, lindo. Agora é a hora do centro de vila. Nossa, tem muito morcego. Vai dar. Vai dar, cara. Não tem como não dar aqui. Apesar, mano. Olha só como que bate, velho. Bate muito, velho. Nossa, os morcegos desaparecem, mano. Caraca, esse centro de vila goblin aqui é apelão, velho. Apelão centro de vila goblin. Inclusive fica atirando aqui, ó, cara. Fica atirando do nada, velho. Mesmo sem ter nada aqui, ele tá atirando aqui a parada. Tá louco, velho. Muito apelão. Mano, vou, sei lá, vou trocar um feitiço aqui com o que é feitiço de gelo. Vamos ver se a gente consegue só com feitiço essa parada aqui, mano. Vamos lá, brother. Vamos lá de novo aqui. Que agora eu vou entrar aqui só com os feitiços e mais um feitiço de gelo, né. Vamos lá. A gente entra aqui com esses feiticinhos e vem aqui com mais dois, cara. Foi o que eu entrei. Eu fiquei com um feitiço naquela hora aqui. Então a gente vai conseguir fazer, teoricamente, a mesma coisa que a gente fez nesse ataque anterior aqui, cara. Vamos lá. Tem muito morcego, velho. Deu olé aqui no centro da vila goblin. Beleza. Aqui, ó. Tá indo de boa. Tá indo de boa. Tá indo de boa. Vamos lá. Vamos lá que eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa aqui, hein, brother. Vamos lá que eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa aqui, velho. Tá louco, mano. Tá louco, hein, velho. Vamos, 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 vamos. Leva aí, leva aí. Beleza. Leva essa outra. Show de bola, cara. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Será que tá morrendo, velho? Parecia que tava morrendo. Nossa, ficou muito pouco, velho. Ah, não. Ficou pouquinho, velho. Aí não dá. Aí não leva. Não leva nem a pau. Nossa, velho. Caraca, que loucura, velho. Que loucura, mano. Que doideira, velho. Não deu, mano. Não deu. Pensei que ia dar, velho. Pensei que ia dar aqui, cara. Ficou pouquíssimo morcego ali, cara. Pouquíssimo morcego. Não entendi, velho. Não entendi. Vamos tentar de novo aqui, vai. Vamos tentar de novo, velho. Vamos lá, meus amigos. O que a gente vai fazer? A gente vai congelar aqui a torre inferno, cara. Congelar a torre inferno aqui, ó. Soltar todos esses feitiços. Congela as torres inferno aqui, ó. Solta os outros aqui também. Porque a gente consegue... Será que a gente consegue levar a torre inferno? Ah, demorou demais. Não vai dar certo isso aqui, ó. Beleza. Beleza. Tranquilo. Aí quando chegar aqui, a gente congela as outras três torres inferno aqui, ó. Olha só. Congela as outras três aqui. Eu acho que agora vai dar. Eu acho que agora vai dar porque tem muito morcego, velho. Tem muito morcego. Mano, tem muito morcego. Tem muito morcego. Se não derrubar isso aqui, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Nossa. Vai lá, vai lá. Derruba, derruba, derruba. Agora é quanto você vê. Eu acho que a gente vai precisar de mais um feitiço de gelo, hein, mano. Eu acho que a gente vai precisar de mais um feitiço de gelo pra congelar a parada aqui. Se a gente trouxer mais um feitiço de gelo, dá certo. Eu acho que dá certo agora. Será que dá certo? Vai, 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 morcegão. Vai, morcegão. Vai, morcegão. Faz aí, pai. Faz aí, pai. Consegue a parada aí, mano. A gente precisava de um feitiço mais, cara. Mais um feiticinho dava certo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai torcendo aqui pra ir. Não foi. Muito boa, mano. Olha só como ficou, cara. A gente vai precisar de outro feitiço de gelo. Com três feitiços de gelo, a gente consegue fazer a parada aqui. Vamos voltar aqui que a gente vai conseguir a próxima. Vamos lá, meus brothers. É agora ou nunca, né? É agora ou nunca. Vamos soltar esses dois. Esse aqui a gente solta segurando aqui, ó. Solta, brother. Solta ali. A gente já congela aqui, ó. Congelar aqui essa parada. Leva, 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 leva logo, cara. Que demora pra levar ali essa... Nossa, que demora, brother. Demorou demais ali pra levar. Pode ter comprometido o nosso ataque. Vamos ficar esperto aqui já com um feiticinho de gelo pra gente levar essa parada aqui, ó. Na hora que começar a bater aqui, a gente já... Papum, ó. Papum. Tem que ser assim, ó. Tem que ser papum, brother. Leva, 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 leva. Levou. Boa, 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 linda. Tem muito, 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 muito morcego. Leva. Vamos lá, morcegão. Vamos lá, morcegão. Boa, morcegão. Boa, morcegão. Levou aqui. Agora vem aqui, ó. Vem, 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 vem todo mundo. Vem todo mundo, vem todo mundo que agora a gente congela. Vamos congelar essa parada aí. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar, vai. Eu, você, você, eu, você, eu e você. Tá com metade da vida. A gente tem bastante morcego. E aí, o que vocês acham? Será que vai? Eu acho que agora vai, hein, mano. Morceguinhos, morceguinhos. Vem comigo, vai, velho. Vem comigo, cara. Vem comigo que vai dar, cara. Vai, vai, vai. Vai. Nossa, cara. Vai ficar na última. Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Nossa senhora. Que isso, brother? Que isso, brother? Tá de brincadeira, cara? Tá de brincadeira? Pensei que ia, velho. Pensei que ia. Não deu certo, brother. Não deu certo. Sei lá. O que a gente pode fazer aqui, velho? Pera aí. Eu vou testar outras paradas aqui. Vamos lá. Vamos voltar. Nossa, meus amigos. Quase deu, hein, mano. Vamos lá. Soltar todos aqui, ó. Aqui a gente congela. Vamos congelar essa parada aí. Leva logo, velho. Leva logo, leva logo, leva logo. Levou a artilharia. Levou aqui também, levou aqui também. Top da balada. Aí, beleza. A gente prepara aqui o nosso feitiço de fúria pra cá, ó. Vai vir aqui, ó. Vamos soltar o feitiço de fúria aqui e o gelo aqui, ó. Levou o gelo aqui, ó. A gente vai levar todas essas paradas. Leva ali também. Levou ali também. Levou ali também. Leva, leva, leva. Veio pra cá. Agora sobrou um monte. Agora vai. Agora vai dar certo. Olha só o tanto que sobrou aqui, meu brother. Agora não tem como dar errado. Levou aqui e vai levar aqui. Leva, 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 leva. Leva, leva, leva. Uh, uh, moleque, levou. Nossa, brother. Quase, quase, quase que não leva, brother. Quase, quase, quase. Se tivesse mais uns dois segundos aqui, a gente perdi aqui todos esses morceguinhos. Olha só. Olha só, cara. Só morcego, feitiço de fúria e feitiço de gelo. E a gente conseguiu levar aqui a toca do dragão completamente, meu brother. Completamente assim, né? Não levou até agora. Mas eu já vou cortar pro final aqui pra vocês verem. Calma aí. Olha só, olha só. A gente vai terminar o dragão aqui. A toca do dragão. A caverna do dragão agora aqui, ó. A gente vai pros depósitos. Aí vai terminar. Aí vai finalizar, meu brother. Vai finalizar. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Curti demais. Curti demais, velho. Curti demais. Demorou pra caramba, velho. Demorou pra caramba. Eu vou falar pra vocês que eu tô quase uma hora só gravando este vídeo aqui pra trazer pra vocês. Quase uma hora. Ou seja, eu tive que treinar. Tive que testar. E tive que testar. Aqui fica um pouco diferente que você tá no aplicativo de desenvolvedores e você vai tentando tentativa e erro, né? No caso da campanha com o CV9 já é um pouco complicado. Inclusive tem gente me cobrando da campanha com o CV9. Depois que passar esse momento de atualização e sneak peeks, eu volto com o último episódio da campanha do Centro de Vila Nível 9. Até porque eu tenho a possibilidade de testar agora no aplicativo de desenvolvedor. E pode ser que eu consiga passar a penúltima fase da campanha que é muito difícil, brother. Mas essa aqui, toca do dragão, a gente está finalizando. Olha só. Olha só. Tá terminando aqui a toca do dragão. Somente com os feitiços, meu brother. Só com feitiços a gente terminou aqui a toca do dragão. Última fase da campanha dos goblins. Pra quem falou aí que o feitiço de morcego é um feitiço ruim, meu brother. Já viu aí que o negócio não é bem assim não, cara. Ele é fortinho. Se você souber utilizar o feitiço de morcego, você vai causar um bom estrago aí na vila dos seus adversários e também nas vilas da campanha dos goblins, beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou. Aquele abraço. É isso aí. Fui.